Se você quer ir para lá, não metamos aqui e vamos fazer a produção. Digamos que o Pantagelo pontuou, também. Vamos pontualizá-los. Vamos dar pontos para ele. Vamos pontualizá-los. Vamos passar mais dois pontos. Vamos pontualizá-los. Atenção aqui, o projeto vai virar mais. Então, descansar. Sentir. Direito. Volver. Esquerdo. Volver. Esquerdo. Volver. Esquerdo. Volver. Oitava também. Freta, sol. Volver. 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 Direito. Volver. direita. Volver. Volver. Evolução, concentração. Sempre. Concentra. Atenção, confusão. Evolução, marcha. Evolução, marcha. Evolução, marcha. Evolução, marcha. Evolução, marcha. Seu, Tauro. Seu, Tauro. Melhor volta. Adição. Seu, Tauro. Seu, Tauro. Melhor volta. Atenção para o meu topo, atenção para o meu topo, atenção para o meu topo. Marcar posse, três, três, o meu topo. Boa, dois, 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 três, o meu topo. Quatro! Vamos lá, vamos lá. A frente, baixo. Alto. Mano claro, baixo. Atenção para o nosso grupo da guerra. Em frente, baixo. Somos centauro, viemos para brilhar. Estamos aqui na primeira revolução. Urra, 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 urra. Mano claro, baixo. Alto, esquerda, o verde. Alto, direita, o verde. Direita, o verde. Direita, o verde. Alto, esquerda, o verde. Direita, o verde. Direita, o verde. Direita, o verde. Esquerda, o verde. Esquerda, o verde. Esquerda, o verde. Alto, esquerda, o verde. Direita, o verde. Esquerda, o verde. Esquerda, o verde. Esquerda, o verde. Marcar o posse. Oito marcando o posse. Oito marcando o posse. Marcando o posse. Marcando o posse. Atenção para dois terceiros. Atenção para dois terceiros. Atenção para dois terceiros. E foi. Cesarou. Tudo e tudo a ter. Região da lutação. Coral!